Fugir com você Nem que eu pare do lado de lá Volte pela contramão Fugir com você, eu quero Largar tudo e parar por aí Nem que eu pare do lado de lá Volte pela contramão Eu tô chegando Eu jogo a moeda na mão É calo ou coroa, nem sei Se é pra ir ou não ir Eu tô chegando Giro um solto mortal Me larguei do avião Caí bem perto de você Eu tô chegando De costas pro mundo, eu sei Um mundo que vire pra lá Um mundo que gire de novo Eu tô chegando De costas pro mundo, eu sei Um mundo que vire pra lá Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Fugir com você, eu quero Largar tudo e parar por aí Nem que eu pare do lado de lá Volte pela contramão Fugir com você, eu quero Largar tudo e parar por aí Nem que eu pare do lado de lá Volte pela contramão Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu jogo a moeda na mão É calo ou coroa, nem sei Se é pra ir ou não ir Eu tô chegando Tiro um solto mortal Me larguei do avião Me larguei do avião Me larguei do avião Caí bem perto de você Eu tô chegando De costas pro mundo, eu sei Um mundo que vire pra lá Um mundo que gire de novo Eu tô chegando De costas pro mundo, eu sei Um mundo que vire pra lá Um mundo que vire pra lá Um mundo que vire pra lá